A pior droga do mundo sai da Europa e está chegando ao Brasil. O mundo todo está cansado de saber os males que o craque traz para o ser humano. Há pouco tempo surgiu uma droga mais devastadora que o craque, conhecida como ox. Mas agora, uma nova droga russa faz essas duas drogas, o ox e o craque, parecerem balas de crianças na frente dela. O nome dela é Crocodil. A droga mortal. O Crocodil, cujo nome científico é Desomorfina, dez vezes mais potente que a morfina, ela é feita a partir de codeína, um analgésico ópio poderoso. Diluídos em ácido, iodo, fósforo vermelho e gasolina adicionada à mistura. Uma série de produtos químicos resultando numa combinação extremamente viciante. A primeira aparição dessa substância foi na Sibéria, em 1992. Mais tarde, o veneno devastador do Crocodil se espalhou por toda a Rússia. O tal Coquitel ganhou esse nome porque a região em que a droga é injetada à pele ganha um tom esverdeado, ficando com aparência de escama semelhante à de um crocodilo. O Crocodil é de uma nova geração de drogas sintéticas que, como craque, foi desenvolvida para viciar o mais rápido possível. Esta droga é injetada na veia e a consequência de se colocar tantos produtos químicos na veia é a irritação da pele, que com pouco tempo passa a ter uma aparência escamosa e começa a gangrenar. Depois, a pele começa a cair até expor os músculos e os ossos. Outro motivo do tóxico carregar o nome do predador são os terríveis danos causados com o tempo. Veias se rompem, tecidos se soltam e viciados apodrecem vivos, sobrando apenas farrapos de carne corroídos pela acidez da droga. A situação é tão grave que é necessário amputar um membro antes que seja tarde demais. Mesmo com amputação, a expectativa de vida para os viciados nesta nova droga é de, no máximo, um a três anos após seu primeiro contato. Por cerca de dez reais, é possível obter uma injeção da droga, que acaba sendo muito mais potente que a heroína. A dificuldade em se combater o uso desta droga está na pouca ajuda que o governo dá a centros de reabilitação e na grande facilidade na produção. Afinal, basta uma cozinha e o conhecimento de como se cozinhar o produto. Largar o crocodilo é uma tarefa extremamente difícil. A desintoxicação é muito lenta e, normalmente, o viciado vem a óbito antes da recuperação. O efeito do crocodilo, essa nova droga que come a carne das pessoas vivas, tem em torno de uma a duas horas de duração. Atenção para estes vídeos. Eles são muito fortes e foram feitos para chamar a atenção de todos, principalmente quem tem o desejo de provar alguma droga. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.